Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje Quero compartilhar com vocês como eu faço a minha receita de peixe frito Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E eu começo temperando o meu peixe Aqui eu vou utilizar 600 gramas de filé de tilápia Você pode utilizar o peixe que for mais fácil para você, que estiver na sua região Ou o peixe que você mais gosta Aqui ele já está bem limpinho E eu vou utilizar Uma colher de café de pimenta do reino Uma colher de chá de sal Dois dentes de alho triturados E o suco de um limão espremido Aqui deu umas 3 colheres de sopa do caldo do limão Vou lavar a minha mão E vou misturar para massagear bem esse peixe E pegar bem o tempero Mãos limpas Agora é só misturar bem Peixe temperado E para garantir que vai pegar bastante sabor No meio do peixe Eu vou tampar com um pano E vou deixar na geladeira esse peixe marinando Por pelo menos umas 4 horas Já deixei meu peixe bastante tempo no tempero E dá um cheiro, gente E agora vou preparar a farinha que eu vou empaná-las Aqui eu vou utilizar Meia xícara de chá de farinha de trigo sem fermento Meia xícara de chá de fubá Uma xícara de chá Eu utilizei, gente Bolacha água e sal Bolacha triturada no liquidificador Uma xícara Uma colher de chá de colorau E uma pitadinha Meia colherzinha de café de sal Agora é só misturar bem Mistura pronta Agora é só passar o peixe por essa mistura Dá uma apertadinha Para deixar ele bem empanadinho E ele vai ficar assim Vou empanar todos E já já a gente vai fritá-los Terminei de empanar E agora vamos fritá-los Esse restante Dessa farinha preparada Você pode colocar num potinho E guardar na geladeira Assim você já tem essa mistura Para a próxima vez que você for preparar O seu peixe Numa panela Ou numa frigideira Com óleo quente Eu vou começar a fritar os peixes Vou fritando aos poucos Até dourar Peixes dourados Vou retirar e escorrer No próprio pratoalha Super crocante E é dessa maneira Se inscreva-se Ative o sininho de notificações Para receber sempre que tiver receita nova Vou deixar aqui embaixo A minha fanpage Lá no facebook E meu instagram Espero vocês lá também Agora vou experimentar um pedacinho Desse peixe Gente Um limãozinho E para acompanhar Fiz um molho tártaro Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Para vocês Olha que maravilha Gente Peixinho suculento Meus amigos Se você também gosta de peixe Não deixe de fazer essa receita Fica fantástico Fica muito gostoso mesmo Muito saboroso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser